Misture cenoura com banana e beba por três dias. Os resultados são impressionantes e vão te deixar de boca aberta, por ser rico em vitaminas e minerais e compostos antioxidantes. A combinação de cenoura com banana é altamente poderosa. Ela vai te ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, melhorar a digestão e combater a prisão de ventre. Além de prevenir doenças degenerativa e não para por aí, essa bebida é rica em fibras e fornece sociedade. Ela também é excelente para a perda de peso. A cenoura é rica em vitamina A e pode melhorar a resposta anti-inflamatória do organismo devido a seu efeito antioxidante. Além disso, estimula a célula de defesa, ajudando a fortalecer o sistema imune. Os beta-caroteno, presente na cenoura, protege o organismo, evitando o aparecimento de doenças cardiovasculares. Por ser muito rica em vitaminas e em antioxidantes, como vitamina A, E, polifenóis, a cenoura evita os danos celular ocasionado pelos radicais livres, prevenindo não só o envelhecimento precoce, mas também o risco de câncer. E a banana é uma ótima fonte de energia. Ela é rica em potássio. Fortalece os grupos musculares e também ajuda a evitar desagradável câimbras. Além disso, encontra-se na banana outros dois importantes nutrientes, o fósforo e o magnésio. A primeira acompanha nos ossos e participa da digestão de carboidratos, enquanto o outro é ótimo para resultar no relaxamento muscular. No liquidificador, vamos adicionar uma cenoura cortada, uma banana cortada em rodelas e 300 ml de leite de aveia ou qualquer outro leite da sua preferência. E é só bater tudo muito bem. Por dois minutinhos, essa bebida oferece muita vitaminas e minerais e composto antioxidante para o corpo também é ótimo para o cérebro. Ajuda a acelerar o metabolismo e vai te manter saciado por muito mais tempo. É recomendado beber imediatamente para não perder as suas propriedades medicinais. Beba com o estômago vazio de 3 a 4 vezes por semana. Tenho certeza que você vai ficar chocado com os resultados.